E o Nerd Rabugento não vai perder tempo e vai dissecar o trailer do Homem-Formiga. Começa com uma música tensa e Scott Lang aparece sendo preso após tentar a roupa do antigo Homem-Formiga. Aquela cara de fudeu, eu só tava fazendo algo errado para salvar a vida da minha filha. Hank Finn em sua sala dentro de um galpão governamental, minha aposta é que ele é um ex-agente da SHIELD e que ele existe como Homem-Formiga desde os anos 60. Ou antes. Mas a cena é atual, as televisões de tubo no meio mostram Scott Lang sendo preso. Tenho observado, você há muito tempo e você é diferente. Puta clichê de roteiro que me deixou preocupado. Vai ser aquela historinha do cara sofridor que faz as coisas erradas para salvar a filha, e aí ele se redime, salva o mundo. Ele vai preso, Hank Finn faz um discurso encorajador, aparece uma van velha, provavelmente de Scott Lang para mostrar o quanto ele é pobre. Enquanto a Golden Gate aparece ao fundo para mostrar que o filme vai se passar em São Francisco. Uma conversinha mole de pai. Aí em um momento Hank Finn diz que oferta a sua antiga roupa para a Scott Lang usar. Aparece Hank Finn trabalhando sozinho. Aí o escritório do vilão, a Scott Lang conhecendo o laboratório de Hank Finn. Novamente o escritório do vilão, aí vemos a caminhada vilanesca de Darren Cross, que vai fazer o Jaqueta Amarela. Um comentário, eu acho o Corey Stoll um bom ator, eu gostei do papel que ele fez em House of Cards, mas ele é meio sem carisma, meio sem graça. Evangeline Lili, que vai fazer o papel de Hope Van Dyne, a filha de Hank Finn e Jeanette Van Dyne, a Vespa, aparece disfarçada. Aí o draminha de Scott Lang e sua filha. Enquanto a narração de Hank Finn tenta parecer tudo épico, grandioso, importante, Scott Lang parece distante, em outro mundo, em outro planeta. Aparece o uniforme do Homem-Formiga, caras, eu achei esse uniforme legal pra caralho. E depois do Hank Finn fazendo um discurso todo tenso e explicativo, o Scott Lang responde com... É aquele instante que mostra que o Scott Lang vai ser um personagem ligado no meio que se foda, pouco preocupado com tudo, e que o filme vai ter momentos de humor. A culpa é de Guardiões da Galáxia, aliás, Paul Hood é o segundo humorista a atuar como heróis nos filmes da Marvel, Chris Pratt, que é o Star-Lord, e ele começou também como humorista. Realmente eu acho o uniforme do Homem-Formiga bem foda, e lá vem aquele momento de ação. Michael Payne aparece, como ele é um ator conhecido, o papel dele provavelmente vai ser mais ou menos relevante. Aí o Homem-Formiga usa os seus poderes telepáticos de Aquaman e conversa com formigas. Uns flashes meio perdidos, uma briga na prisão, pessoas correndo de algo e Scott Lang se despedindo da filha. O Homem-Formiga saindo na porrada com alguns seguranças da empresa de Darren Cross. Aí ele sem camisa pra criar um clima com a filha do chefe dele. Aliás, a escolha de um não-fortão pro papel de Homem-Formiga me animou e me animou muito. No universo Marvel os não-fortões são sempre mais legais que os fortões. Aí Hope Van Dyne saindo na porrada com o mascarado e depois ela faz um charminho pra câmera. Alguns soldados e aí Darren Cross com uma cara de choro e tudo da vida com alguma coisa. A mesma Hope Van Dyne com a peruca disfarçada. O Homem-Formiga grande correndo dentro de casa. E aí ele pequeno, provavelmente dentro da empresa de Darren Cross. E ele corre pra uma formiga voadora. E fechamos no clímax. E pra quebrar o clímax uma piadinha no final. Piadinha típica de Always Sunny em Filadélfia. Enquanto os Vingadores A Era de Ultron vai surgir como um blockbuster destruidor, o Homem-Formiga vai explorar o ser humano. O Homem-Formiga vai ser o primeiro herói pai. Já pensaram nisso? Tecnicamente o trailer tem alguns problemas. Ele perde aquele instante do humor quando eles não mudam a trilha nos momentos Foda-se do mundo do Scott Lang, eles continuam com aquela trilha tensa. E isso me dá um certo medo, porque eu acho que o diretor é um bosque. Quais as suas expectativas pra Homem-Formiga? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Você curtiu este vídeo? Você curte o canal do Nerd Rabugento? Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e, mais importante, seja um patrão do Nerd Rabugento. Eu agradeço a cada patrão que ajuda o canal do Nerd Rabugento a se manter sem publicidade, mas se você não é um patrão do Nerd Rabugento, eu tenho uma missão pra você. Espalhem os vídeos pros seus amigos, compartilhem no Facebook, coloquem no Twitter, mandem link pelo WhatsApp. Somos todos rabugentos. Ah, este é o meu primeiro vídeo com cenas pós-créditos. Dentro do universo cinematográfico da Marvel, o Homem-Formiga existe desde os anos 60 e ele pode ter participado de alguns eventos de outros filmes que a gente nem percebeu. O Homem-Formiga pode encolher e ele pode crescer, então se preparem para uma versão gigante em Pingadores Guerra Infinita. A minha matemática maluca diz o seguinte, a Marvel fez até agora 10 filmes. Na Ordem, fase 1, bom, marro menos, ruim, péssimo, bom e bom. Na fase 2, péssimo, ruim, marro menos e acima da média. Depois de dissecar o trailer eu passei a achar que o Homem-Formiga vai ser um filme médio. O trailer não me decepcionou, mas também não me mostrou nada incrível. O roteiro começa com um clichêzão meio difícil de engolir, que é o lance de encontrar a pessoa certa e passar o bastão pra ela. Até parece que a gente nunca tinha visto isso em um filme de herói antes, tipo A Lenda do Zorro, O Motoqueiro Fantasma, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, Homens de Preto. O roteiro é de Adam McKay, que escreveu os dois filmes do Âncora, que escreveu Quase Irmãos, que escreveu Os Outros Caras e mais meia dúzia de filmes do Will Ferrell. E o Paul Rudd, que além de atuar como Homem-Formiga no filme, ele também escreveu o roteiro. Hã? Homem-Formiga. Caras, eu não sei porque eu tô achando que é meio ridículo um cara montado numa formiga. Tchau. 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 Tchau.